ai 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 Essa aí tá pesada Ou abaixa o volume ou versão line Mais uma dele Essa foda maconheira Uma viança bem contente Putado, 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 putado Putado, 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 putado Essa foda maconheira Uma viança bem contente Putado, 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 putado 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 Vaijetando no jão Sarrando, roçando Roçando um pincetão TEM Xareco Xareco TEM Xareco Xareco Ó Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra Ai, 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 ai E aí Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra Eu quero saber quem é que transa, quem transa, você que quer saber?